a parte 2 da diagramação de álbum aqui no photoshop eu vim aqui novamente aqui ó você que não viu a parte 1 precisa ver para entender que é a continuação eu vim aqui novamente aqui ó ferramenta retângulo aí eu vou criar aqui um retângulo beleza agora eu vou clicar aqui nesse cantinho aqui escolher uma cor cinza vou criar uma máscara de camada agora eu vou clicar aqui em ferramenta degradê vou pressionar a tecla shift e vou arrastar agora eu vou criar mais duas vou clicar aqui novamente ferramenta retângulo vou criar mais dois retângulos vou clicar com a tecla alt e vou arrastar e vou clicar aqui em cima do desse retângulo e vou arrastar para baixo o que foi e a melhor Agora aqui para cada retângulo eu vou criar uma máscara de camada, uma nova camada, retângulo 1, retângulo 2, nova camada, retângulo 3, nova camada, eu vou botar aqui na retângulo 1, vou pressionar até para alt, e clicar no meio, no 2 a mesma coisa, no 3 a mesma coisa. Agora eu vou botar aqui na camada 1, vou converter em objeto inteligente, na 2 vou converter em objeto inteligente, na 3 vou converter em objeto inteligente, agora eu vim aqui na camada 1 e vou inserir as fotos, vou clicar com o botão direito do mouse, e clicar aqui em substituir 1, vou botar aqui em objetos inteligentes, vamos constater a camada do mouse, e clicar no meio também que eu vou passar por aqui no meio de fotos, e clicar aqui em objetos inteligentes A2 novamente a mesma coisa, substituir com o anterior. A2 novamente a mesma coisa, substituir com o anterior. A2 novamente a mesma coisa, substituir com o anterior. A2 novamente a mesma coisa, substituir com o anterior. A2 novamente a mesma coisa, substituir com o anterior. A2 novamente a mesma coisa, substituir com o anterior. Então é isso, está prontinho aí, mais uma onda de um álbum de fotografia de casamento. Esse é o número 2, é uma sequência que eu vou estar mostrando para vocês. E aí E aí E aí E aí E aí